Eu era um pobre sem nada na vida Veja em que altura você me ergueu Foi tal a mudança de vida pra vida Que hoje na vida eu não sou mais eu Porque quando eu saio na rua sozinho Escuto grassejos, um canto infame Fofoca de bares, o Chico de rua Que eu fui nascido virado pra lua Que sou o gostoso da rica madame Por isso não quero ser um ditário Dou uso diário de uma mulher Que manda e desmanda, que faz e acontece Que pinta as ordens na hora que quer Que pega e paga, que pinta e borda Que usa e abusa de quem desejar Que deita e rola no vencer da vida Que tem mil amores mas não sabe amar Por isso não quero ser um ditário Dou uso diário de uma mulher Que manda e desmanda, que faz e acontece Que dita as ordens na hora que quer Que pega e paga, que pinta e borda Que usa e abusa de quem desejar Que deita e rola no prazer da vida Que tem mil amores mas não sabe amar O que tem mil amores mas não sabe aman Ainda não tem mil amores mas não sabe